Fala aí, meu nome é Beleza, estamos aqui hoje em mais uma aula do curso de Segurança da Informação e hoje a gente vai falar sobre bots e botnet. A gente viu o Worm na última aula, depois de ter vindo de duas aulas maravilhosas e lindas de vírus e uma maravilhosa e linda de Worm, agora uma maravilhosa e linda de botnet porque tem a ver com o Worm, por isso que já vem na sequência da cartilha que você vai entender o que é bot, o que é zumbi. Hoje você vai saber o que é zumbi, então vamos parar de enrolação e vamos para o material. Aqui no nosso material de segurança da informação, bot e botnet. O termo bot vem da palavra robot, então eu tenho uma abreviação aqui porque o computador vira um robozinho e aí eles abreviaram o termo para bot ou botnet. A gente vai falar primeiro de bot, depois vamos explicar um pouquinho melhor o que é botnet. Bot é um programa que dispõe de mecanismo de comunicação com o invasor, então aconteceu o seguinte, está usando a tua internet aí de boa, recebeu um email e aí quando você recebe esse e-mail, você clica lá, então teu computador infectou com o bot. Você perdeu alguma coisa, teus dados vão sumir, não, tá, então não, não vai acontecer nada, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui. Permite que ele seja controlado remotamente, aí vem outra dúvida. Quando você é infectado com um bot, está dizendo nos materiais que o seu computador passa a ser controlado remotamente. O que é ser controlado remotamente? Quer dizer que o hacker consegue controlar o seu computador. E aí vem a maioria das dúvidas dos alunos quando estão estudando isso aqui. Esse controle remoto, ele faz tudo o que ele quiser no meu computador? Ele pode ver minhas fotos, meus arquivos e mexer? Não. É um tipo de controle que ele faz para comandos básicos e simples. Você vai entender melhor. Possui processo de infecção e propagação similar ao do Worm. Então se ele falar assim, ó, cara, uma prova de concurso, que o bot e o Worm, eles são parecidos. É verdade. Eles têm um processo de propagação similar. Quer dizer que é todo aquele processo de, você baixou, foi infectado? Ele procura os computadores da rede, envia a cópia para lá, ativa. Depois, quando ele reinicia todo o processo, ele vai fazendo isso, como a gente viu na aula anterior, tá? Se você não viu, volta na aula anterior. Se não utilizar servidor web, ele pode utilizar redes do tipo P2P. Rede P2P é ponto a ponto. P2P. E redes como Torrent, por exemplo. A época do Napster. Se você é velho, que nem eu, você lembra do Napster. E você tem lá o Napster que era P2P também, que era para você ter o arquivo estar na casa de alguém, na casa de outro. E eu quero baixar, eu pego um pouquinho de cada um, por isso a comunicação P2P. Pode-se estar utilizando isso. Entre outros meios que o cara pode utilizar, né? Não só isso. Ele pode... Ah, eu não quero um servidor web. Ele pode transformar o computador dele em um computador visto pelo mundo, utilizando ferramentas como o Team DNS, Logmin, sei lá. Um monte de ferramentas que deixam o nosso computador visto pela internet para aqui. O que o hacker vai fazer? Ele vai pegar o computador dele, vai transformar em um computador visto pela internet através desses serviços e recursos. Quando o seu computador como vítima for infectado, essa ferramenta vai lá no hacker e fala assim, ó. Como o hacker está sendo visto pelo mundo, né? Ele fala assim, ó. Hacker, estou aqui, ó. Vem cá, achei o cara aqui. E acontece essa comunicação, beleza? Então, não é difícil colocar um computador na internet para que todo mundo possa ver hoje, tá? E são recursos que vários modems e roteadores hoje têm nisso. É como base para você poder utilizar. Ao se comunicar, o invasor pode enviar instruções, e olha só, enviar instruções para que ações maliciosas sejam executadas, como desferir ataques, furtar dados do computador infectado e enviar spam. Então, ele vai fazer isso. Ele vai realizar comandos mais simples. Ele pode copiar arquivos? Pode, pode copiar arquivos. Ele pode falar com outros computadores? Pode falar com outros computadores. Ele pode enviar mensagens para outros computadores? Pode também, mas ele não vai ter um acesso. Quando a gente fala de acesso remoto, as pessoas que conhecem um pouquinho mais, inclusive, aqui no canal, tem esse vídeo aqui, onde eu e o Guanabara, a gente ensina vocês a utilizarem o TeamViewer para fazer acesso remoto. A pessoa pensa no acesso remoto de usar o outro computador, como se eu estivesse usando o seu computador na sua casa, estando aqui. Eu faço muito isso para resolver problema de cliente. O cliente fala para mim assim, meu computador está com problema, Alfredo, tem como você me ajudar? Ela fala, tem, instala o TeamViewer aí, instala o Ndesk, ele baixa esse programinha, instala no computador dele, e eu, da minha casa, acesso o computador dele na casa dele, através da internet. Então, quando a gente pensa em acesso remoto, você pensa nisso. O hacker vai estar mexendo no meu computador como se ele estivesse na frente do meu computador. E não é, realiza comandos mais simples. Cópia de arquivo, falar com outros computadores, tentar acessar site. Por isso que ele é chamado de robô. Ele vira um robozinho controlado para algumas funções básicas. Um computador infectado por um bot costuma ser chamado de zumbi, que foi o que eu falei no começo do vídeo, né? Ele é um zumbi, zumbi computer, pois pode ser controlado remotamente sem o conhecimento do seu dono. E aquilo que eu falo, Alfredo, eu baixei o KMS aqui, nunca aconteceu nada, porque a função é justamente essa. Ele vai ser baixado, vai ser executado, vai fazer um monte de coisa sem você saber. Também pode ser chamado de spam zumbi quando o bot instalado transforma em um servidor de e-mail e o utiliza para envio de spams. Então, a função é justamente essa. Por que ele é um computador zumbi? Porque o computador zumbi, ele vai ser controlado para comandos básicos. Quando você vê um filme de zumbi, por exemplo, a maioria dos filmes, né? Lógico, tem um ou outro, tem uma diferenzinha. Mas, normalmente, o zumbi padrão de um filme de zumbi, ele vai só querer miolos. É isso que ele faz. Ele é simples, nem sempre corre, é sempre mais devagar, não tem inteligência. É justamente essa referência que a gente faz. É um acesso remoto? É, mas você não consegue fazer coisas muito específicas no computador. Ele é treinado para fazer coisas básicas, como replicar e-mails, como copiar arquivos, como acessar computadores. E é justamente para isso que ele serve. Ah, Alfredo, mas não seria melhor se acessasse o computador remotamente? Não, não seria melhor, porque aí seria outro tipo de coisa que a gente vai ver aqui no curso. Mas a intenção disso é justamente ser algo mais simples para que o dono do computador não perceba. Ele vai estar controlando o computador de longe ali, mas com coisas que não impactem diretamente no sistema operacional e que o dono do computador não perceba. Então, ele vai continuar fazendo isso para sempre, até o cara formatar o computador, desconectar a internet ou alguma coisa assim. Agora que você já sabe que é um bot, pô, pelo amor de Deus, né? Se inscreve aqui no canal, né? Curte o vídeo, compartilha para todo mundo na família que você aprendeu uma parada legal hoje, nova, explicando o bagulho aqui, para a gente poder crescer. Cara, a nossa plataforma de cursos, que é a HRBR Cursos, chegou a 10 mil alunos esse mês. E eu fico muito grato a todos vocês que se inscrevem lá, que estão fazendo os cursos, tem as palestras lá. A gente tem dois tipos de conteúdo lá. Todos os cursos são completamente gratuitos. Você pode fazer lá à vontade os cursos, se você quiser. E se você quiser emitir o certificado desses cursos, você precisa comprar crédito. Tem um valor pequenininho lá, simbólico, só para ajudar a gente, para você poder comprar o crédito, emitir o certificado, e ser feliz e rico colocando isso no seu currículo. E também tem um conteúdo que é um conteúdo exclusivo para quem é assinante. Se você quiser ter acesso a todas as palestras que já aconteceram no canal, eu peguei as quatro principais, né? Estão lá para você poder também emitir o certificado da palestra. E também tem preparatório para a EGS lá. Não é um preparatório completo, é um preparatório mais direcionado de questões resolvidas e comentadas, para dar um resumão ali do que você precisa estudar para as provas de concurso militares da aeronáutica, que é a EGS, cara. Então vai lá que está muito bom. Ou você pode ser um assinante só para pegar certificado. Se você for um assinante mensal lá da plataforma, você tem direito a um crédito por mês. Você vai receber um crédito por mês para poder emitir um certificado para você todo mês. Olha só que coisa linda. Mas vai lá na plataforma e agora eu vou explicar o que é Botnet. A foto que tem na cartilha, ela explica perfeitamente, ó. Cada coisinha disso aqui é como se fosse um PC, um computadorzinho de alguém que eu acabei de ter o controle dele. Acabei de passar a ter o controle desse computadorzinho e a gente chama isso de Botnet. Net vem de network, de rede em inglês, né? Quer dizer que eu passei a ter uma rede de robôs. Isso aqui vai permitir com que eu faça ataques maiores. Dá só uma olhada. É uma rede formada por centenas ou milhares de contadores zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelo bot. Quanto mais zumbis participarem da Botnet, mais potente ela será. O atacante que a controlar, além de usá-la para seus próprios ataques, também pode alugá-la para outras pessoas ou grupos que desejem que uma ação maliciosa específica seja executada. Então, o que o hacker faz? Ele envia e-mails ou envia mensagens para um grande volume de pessoas. Essas pessoas se infectam com o bot e aí ele passa a ter acesso ao computador dessas milhares de pessoas e ele aluga isso na internet. Olha, o que seria um ataque de uma Botnet? Por exemplo, eu quero tirar um site do ar. Eu pego toda essa Botnet, com esses milhares de contadores e peço para todos acessarem ao mesmo tempo um servidor. E quando eu pego 100 mil e mando acessar ao mesmo tempo um servidor, esse servidor não está preparado para esses 100 mil, a não ser que seja o servidor do Google, por exemplo, que aí você vai acessar e vai cair. Ele não vai cair, né? O do Google não cai porque ele está preparado para 100 mil acessos. Mas se você pega o site da escola que você estuda, a faculdade que você trabalha, a sua empresa, se tiver 300 mil pessoas acessando ao mesmo tempo, esse site vai cair, justamente porque não tem suporte para tudo isso. aí teria que mexer no servidor, aumentar a banda, fazer um monte de coisa. E é essa que é a função da Botnet. Se um hacker quer tirar um serviço do ar, ele faz isso. Ele pega 300 mil computadores e manda eles falarem ao mesmo tempo com o mesmo computador até ele cair. Ele para de responder porque é tanta requisição, é tanto pedido que ele simplesmente cai. Não funciona mais. E aí ele pode alugar isso. Aluga por 100 reais, por 50 dólares, por 30 dólares, por 5 dólares a hora ou o acesso depende do modelo que o hacker quer utilizar. Então eles podem usar isso como fonte de renda também para eles. Lembrando que isso não pode, tá gente? Pode ser considerado crime isso. É tanto que aconteceu com a Blizzard, já contei isso em alguns momentos aqui. A Blizzard sofreu muito isso e conseguiu identificar quem foi a pessoa e a pessoa foi presa. Então você não pode fazer isso. Até porque o cara botou isso no Twitter, que ele estava tentando derrubar o servidor da Blizzard. Algumas das ações maliciosas que costumam ser executadas por intermédio de botnet são ataques de negação de serviço, o que eu acabei de explicar, propagação de códigos maliciosos, inclusive do próprio bot, coleta de informações de grande número de contadores, envio de spam e camuflagem da identidade do atacante. Ele pode usar o contador como proxy. Imagina o seguinte, o que o hacker faz? O hacker está querendo invadir um contador aqui em cima, nos Estados Unidos. Ele quer invadir um contador aqui, nesse lugarzinho lindo e maravilhoso. Imagina que ele está aqui em cima, ele quer acessar isso aqui. Se ele acessa diretamente, vão saber o IP dele, vão saber a localização, porque o IP no mundo é separado por localidade e tal. Tem um curso de IPv4 aqui onde a gente explica bastante isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai espalhar bots pelo mundo todo, enviando para várias pessoas. Então imagina que ele vai ter um bot aqui, ele vai ter um bot aqui, ele vai ter um outro bot aqui, ele vai ter um outro aqui, um outro aqui. O lugar que ele quer atacar é esse. E o que ele vai fazer para conseguir fazer e desferir esse ataque? Ao invés de ele fazer o ataque diretamente para cá, ele não vai fazer isso. Ele vai usar esses bots, computadores bots que ele tem, para fazer o seguinte. Ele vai, do computador dele, ele vai fazer com que o bot aqui, na Rússia, fale com outro bot aqui, que vai falar com outro bot aqui. e aí desse bot, ele vai fazer o ataque que ele quer, ou vai acessar, ou pegar a informação. Quando a polícia, o investigador, ou quem for fazer a tentativa de identificar qual foi o acesso que aconteceu, vai ver o último IP que acessou. Quando ele vê esse IP, ele nunca vai ver do computador da pessoa, do hacker. Ele vai ver o IP do último acesso, que é o IP desse computador aqui. E aí ele vai chegar nesse computador, vai procurar quem fez, tal, não sei o quê. Ele vai ver o IP de acesso desse último computador aqui. Vai procurar, vê tudo aqui, ele vai ver o IP de acesso. Vender esse computador aqui. E aí quando ele chegar aqui, ele vai ver o IP do computador do hacker. Mas aí, cara, já passou muito tempo até fazer toda essa investigação, voltar todo o caminho, identificar tudo, o hacker consegue utilizar isso. Então quando você está aí com um crack de jogo, com um ativador, alguma coisa assim, o seu computador pode estar sendo utilizado para isso. A gente chama isso de proxy. Ele está utilizando o seu computador para enganar a identidade dele, para trocar a identidade dele. Vai parecer que foi você que acessou as coisas, mas na verdade não foi. Foi um hacker utilizando o seu computador para fazer acesso. e o bot permite que isso aconteça. Entendeu agora? Por que é importante você ter cuidado com o que você baixa na internet? O esquema simplificado apresentado a seguir exemplifica o funcionamento básico de uma botnet. Um atacante propaga um tipo específico de bot na esperança de infectar e conseguir em maior quantidade possível de zumbis. Foi o que eu acabei de falar. Os zumbis ficam então à disposição do atacante, agora seu controlador, à espera de comandos a serem executados. Quando o controlador deseja que a ação seja realizada, ele envia aos zumbis os comandos a serem executados, usando por exemplo a rede P2P ou um servidor centralizado. Aquilo que eu falei, de colocar o servidor na internet para poder mandar ou transformar o próprio controlador do hacker num computador visto pelo mundo. Os zumbis executam então os comandos recebidos durante o período determinado pelo controlador, o hacker. Quando a ação se encerra, os zumbis voltam a ficar à espera dos próximos comandos a serem executados. E uma resumida bem básica de tudo que eu expliquei na aula agora que acontece. Espero que você tenha entendido como é que funcionam os bots, os zumbis, esse monte de coisa. Agora você já está mais esperto para você tomar cuidado e saber como funciona, como é que é uma bot, o que é uma bot, o que é uma botnet. E já sabe, me segue aqui nas redes sociais para a gente poder propagar mais conteúdo para você para sempre na face da ter essa coisa linda. Beijos de luz e até nossas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho